Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sei que para alguns de nós é um pouco complicado ficar viajando pelos países e desvendando seus segredos e curiosidades, por isso hoje trouxe um vídeo sobre Paris, ou melhor as catacumbas de Paris. Ficaram curiosos? Então bora conhecer mais essa aventura em Paris. Mas antes vocês poderiam curtir esse vídeo e já aproveitem e se inscrevam no canal gerando curiosidades. Catacumbas de Paris, o lado sombrio mais fascinante de Paris. Um verdadeiro labirinto no coração de Paris subterrâneo, as catacumbas foram instaladas nas galerias de antigas pedreiras. A 20 metros abaixo de terra, ao longo de um emaranhado de galerias, o visitante descobre o usuário que reúne os restos mortais de vários milhões de parisienses ao longo do encerramento dos cemitérios de Paris. Aberto ao público desde 1809, este local único restitui a história dos parisienses e convida a uma viagem para lá do tempo. Nas profundezas de Paris. As catacumbas de Paris, trata-se de 131 degraus para descer e 112 degraus para subir. As catacumbas encontram-se a 20 metros abaixo da terra. O acesso é feito apenas por escadas. A temperatura média é de 14 graus Celsius e a taxa de umidade pode ser elevada. O usuário denominado, catacumbas, foi criado no fim do século XVIII nas pedreiras subterrâneas desativadas do século XV, no local denominado Tombi Soire. As primeiras ossadas transferidas para aqui provém do Cemitério dos Santos Inocentes, em Hales, na altura o mais importante de Paris. Este, foi encerrado em 1780, a pedido da municipalidade, por razões de salubridade pública. O serviço das pedreiras criado por decreto do Conselho Real a 4 de abril de 1777 para a proteção e consolidação do subsolo parisiense, é responsável pela seleção e gestão deste local para o ossuário. Progressivamente, estas antigas pedreiras de calcário irão receber as ossadas de todos os cemitérios do centro de Paris, nomeadamente a quando das obras de urbanismo efetuadas pelo presidente da Câmara Ausma, até 1860. Desde o início do século XIX, as catacumbas estão acessíveis ao público e suscitam uma vaga de curiosidade que atrai um número cada vez maior de visitantes. Bom pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal gerando curiosidades. Até mais pessoal!